Um abraço amigo do Bande Esportes, aqui estamos de volta trazendo para você os grandes clássicos na história do futebol. E hoje, Peru e Brasil do dia 4 de junho do ano de 2000, o jogo das eliminatórias. O Sérgio Patrick está aqui conosco, um abraço Sérgio. Um abraço Alexandre, um abraço amigos do Bande Esportes, um jogo para uma seleção brasileira comandada por Vanderlei Luxemburgo e que ainda não havia se acertado numa eliminatória que, aliás, seria dificílima no caminho para o título de 2002 conquistado no Japão e na Coreia. Um Brasil que vinha de um empate com a Colômbia fora de casa e de uma vitória apertada sobre o Equador no Morumbi por 3 a 2. Brasil com Dida, Cafu, Antônio Carlos, Aldair e Roberto Carlos, César Sampaio, Emerson, Rivaldo e Alex no ataque Edmundo e França. Bem diferente da equipe que chegou à Copa, né? Já o Peru com Miranda, Juanman, Rebocio, Olivares, Pajuelo, Caio, Holsen, Palacios, Soto, Suniga e Del Solá. É o Brasil trabalhando com o França. A seleção brasileira com Cafu. O jogo começa bastante movimentado. Muita correria entre a seleção brasileira e a seleção peruana. Ataque bola favorecendo a seleção brasileira na cobrança do escanteio. É o técnico Wanderlinho Luxemburgo. Sempre impecavelmente trajado. Que acabado de assumir a seleção, na verdade, tinha assumido efetivamente a seleção no final de 98. Fez o trabalho em 99 do início da preparação para o que seriam essas eliminatórias difíceis para a seleção brasileira. O Brasil trabalhando, amortecendo o Emerson. O lançamento não vale mais nada. E fez a bola para a representação peruana. O goleiro Miranda. Curiosamente, Alexandre, dá para a gente ver aí a de Mingo e França. É um ataque que não vingou na sequência do trabalho da seleção brasileira. Nem com o próprio Wanderlinho Luxemburgo. Nem com o Leão, nem com o Luiz Felipe Escolar. Os técnicos que levaram o Brasil até o Mundial. Já o Rivaldo foi o camisa 10 do Brasil até agora. Era nessa oportunidade uma das grandes estrelas da seleção brasileira, o Rivaldo. Aí, Palácios. Lançamento em profundidade. Faz a proteção Antônio Carlos. Na frente do Palácio, a bola sai em tiro de meta. Aí, Antônio Carlos. O zago. Pois era uma das últimas chances que ele teve na seleção brasileira. A época é o jogador do Roma da Itália. Depois de grandes passagens para São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Volta para o campo de ataque, Parruelo. Na tela, bola para o Guamã. Tem o camisa 2 da representação peruana. O Brasil se recompõe. Sai batendo na bola Aldair. O jogo se realiza no estádio nacional. Com um público de 45 mil pessoas. O Peru vem para cima da seleção brasileira. Um lance que poucas vezes se viu no futebol, né? Roberto Carlos levando um chapéu do Soto e tendo que fazer a falta para impedir o avanço do lateral peruana. Aí, Palácios tomando posição para fazer a cobrança. O goleiro Dida. Só dois homens na barreira. Dida ameaçou sair, não foi? Ao rival do Dectar. Parando e dominando Olivares. Zero Brasil, zero Peru. Palácios. Forçou a falta e arrumou a falta. Sempre muito talentoso, né? O jogador que passou pelo futebol brasileiro. Um dos grandes expoentes do futebol peruano nos últimos anos. Também fez um lance que pouco se viu na história do futebol. Uma bola entre as pernas do César Sampaio. É o treinador, Maturana e Dida. Bandeleiro, Luxemburgo e Candinho. Vai tomando posição, Desolado, para fazer a cobrança. Aí vai a bola direto para o Dida. Roberto Carlos e Desolá. Bola brasileira. Brança. No meio de dois, procura tocar a bola aqui pelo meio. Não deu certo. Cafu ficou só olhando. Embora Soto. Olivares brigando pela aposta da bola para a representação peruano. Daí, pode arriscar. Calçado pelo jogador brasileiro. Brança. Já passamos de cinco minutos, zero a zero, Dida. O Coru começava mais forte. Começava para cima. E até por isso, a gente vê um Brasil fechado, tentando apostar nos contra-ataques, com dois volantes muito fortes na marcação, o César Sampaio e o Emerson. O Rivaldo e o França tentando usar a velocidade nos contra-ataques. O César Sampaio e o Solano brigando pela aposta da bola. Bola brasileira. Rivaldo. Ajeitando para Roberto Carlos. Rivaldo, mais uma vez. Dois não, falta nele. Está agitado o Vandeleiro Xemburgo. Está aí na beirada do campo o Vandeleiro Xemburgo. Fala atrás para Antônio Carlos. Luta jogada com o Odair. Daí para Cafu. Alex. Brasil zero, Peru zero. Boa bola em direção à grande área. Ainda não teve trabalho nenhum. Gol agora, o goleiro Miranda, da equipe Peruã. O César Sampaio ajeitando para Roberto Carlos. O Daí. Cafu está bem policiado. Tenha na bola meia dúzia. Roussin. Roussin. Bola de Odaí. O Brasil trabalha a bola pelo setor defensivo com Antônio Carlos. A Roberto Carlos. E a saída do time brasileiro com Alex. Tentou levar duas marcações, conseguiu. Chegou no fundo. E para fazer o cruzamento que é bom, aparece a zaga e toca para fora. Com o Rivaldo jogando no meio-campo do Brasil, o Alex era obrigado a se deslocar, né? Hora pela direita, hora pela esquerda. Até fazendo um bom início de jogo, mas não era uma maneira que ele gostava muito de atuar. Hoje, um pouco mais experiente, já joga melhor desse jeito. E aí está o Alex cobrando esse canteio. Saiu o Miranda, o goleiro toca para fora. Olivares. Diz um, deu nada, não mandou seguir, os peranos reclamam falta. Cafu vem no fundo. Fez o cruzamento, bola pela energia de fundo e atira de meta para o goleiro peruano. Bande esporte, as eliminatórias da Copa do Mundo 2002. Esse banco aí do Brasil, Alexandre, tinha Carlos Germano, o galera que matou por mim, que tem pelo Vasco, passou pelo Santos, pelo Fluminense. Emerson, Emerson Carvalho, o zagueiro que foi da Portuguesa, do São Paulo, do Vitória da Bahia. O Zé Roberto da Lusa, do Flamengo, que hoje está no Bayern de Munique. O Van Peta, de Corinthians, Vitória da Bahia. Fluminense, o Atirson, do Flamengo. O Elber, também de muitos anos no futebol alemão. E o Denilson, que surgiu no São Paulo e passou pelo Betis da Espanha, onde está até hoje. O Brasil sai jogando com o Antônio Carlos. Lançamento longo, sai o goleiro Miranda. Vitando a bola aqui para o centroavante, França. Troca a bola para Arruelo. Falta contra a Seleção Brasileira, na entrada do Rivaldo. Você viu o Matorana. Agora aqui para o Desolar. Ele conseguiu o mais canteio. Brasil zero, Peru zero. Passamos de dez minutos. O Peru para cobrar se o descanteio com o Palácios. Olha a bola do Dida. Tranquilo, Dida. Boas mãos acionando a Roberto Carlos. Rivaldo. Boa bola aqui na direita. Se viu tocada para Edmundo. Ainda não apareceu no jogo. Edmundo jogando com a camisa sete. Vitando o Carlos. Amorçou para o lance e acabou fazendo falta. Falta em cima do camisa nove. Olha o cem. A repetição do lance. Da falta cometida por Antônio Carlos. Se apoiou, né? É. Zero a zero. Direto para o goleiro Dida. É dele a bola. Começa com o Cafu. E Cafu embora. Tocando a bola agora para Emerson. César Sampaio jogando aqui pelo meio. Bola para Rivaldo. Roberto Carlos. O Brasil. O Brasil zero pelo zero. Atravessa todo o campo movimentando o Cafu. Emerson. O Brasil trabalha bem a bola pelo campo de ataque. O Brasil trabalha bem a bola pelo campo de ataque. Geralmente é o jogador peruano. Geralmente é o Emerson quem faz falta. Testa vez foi o jogador peruano. É, ele protegeu bem com o corpo, né? Interessante observar. Ah, esse foi o uniforme do Brasil, dos mais bonitos dos últimos anos. Se inspirou no uniforme da seleção brasileira de 1970. Dá para ver o Dida com uma camisa escura, né? E os jogadores aí com uma camisa que tem nenhum detalhe, né? Só a gola verde, como se usava realmente quando o Brasil foi tricampeão do mundo. O Daí. O Brasil troca a bola no seu setor defensivo, zero a zero. Para Rivaldo. Mas em grande forma, Rivaldo. Bom lançamento. Era para Edmundo. Chega a zaga de Rebózio. Trabalha a bola pelo campo de ataque, C.V. Zuniga. Falta do Antônio Carlos. Chegou usando a mão o jogador brasileiro. Falta marcada pela arbitragem. Está aí descendo o solto. Camisa 14. Abra jogada para Palácios. Ele consegue o cruzamento mal feito. Mas ainda dá o Peru. Fora de Parruelo. Foi no fundo para tentar o cruzamento. Ele acabou saindo com a bola pelo ano do fundo, mas tem a impressão que ele empurrou o jogador brasileiro. Brasil zero, Peru zero. 14 minutos. Maturana. Fora de Odair. Começa a jogada mais atrás. O Brasil tocando bola com o Cafu e o Antônio Carlos. Você está vendo? Você está vendo? Iluminatórias da Copa do Mundo em 2002. Saiu de mundo. Estava magrinho de mundo. É de mundo que a gente pode considerar um grande desperdício do futebol brasileiro nos últimos tempos. Você entende de mundo? Um talento fantástico, mas realmente uma cabeça muito complicada. E por isso que eu falo que é um grande desperdício. Ele jogou muito bem, mas por pouco tempo. Foram poucos momentos de grande futebol. Ele era realmente um grande astro quando começou pelo Vasco da Gama. Fez 19, 20 anos. Era um jogador fantástico. Em 1992, jogando ao lado do Bebeto, fez um campeonato fantástico. Para o Emerson. E quando essa bola o Brasil trabalha com o Cafu. Antônio Carlos. Um detalhe, bola para o Aldair. Aldair. Rivaldo. Aldair. Já estamos marcando a falta do Emerson. Foi em cima do jogador peruano, Olivares. Está aí o próprio Olivares para a cobrança da falta. Brasil 0, Peru 0. Para o Cafu. Ajeitando a jogada para Rivaldo. Procurou lá de esquerda o Alberto Carlos. Não chega a bola. Vai o Amã. Tocando a bola para o Soto. Tocou no meio da defesa do Brasil. Dida. Fácil. O jogo está bastante movimentado. Entre Brasil e Peru. Mas até agora a maior presença no campo de ataque da seleção peruana. Rivaldo. Buscando a bola na defesa. É. Alex não chega a tempo. Passou a bola pelo jogador Soto. Está aí de novo o Soto. Procurou lançamento aqui na ponta para o lateral. Era o Palácio. Não conseguiu controlar. Saiu. Está preocupado. Mandando a Luxemburgo. Roberto Carlos. Natana para Rivaldo. César Sampaio. Dá o Peru. O Falta em cima do Camisa 15. Desuniga. O Brasil é perigoso para não tiro direto contra o goleiro brasileiro Dida. A defesa do Brasil muitas vezes no mano a mano. É um posicionamento um pouco estranho. E muito exposta a defesa do Brasil. Por isso César Sampaio, Emerson, Antônio Carlos fazendo falta o tempo todo. Vai tomando posição. Desce ao lado para fazer a cobrança. Tem três ali. Foi ele mesmo quem partiu para a bola Dida acompanha. Saiu a tiro direto para a seleção brasileira. A reputação é para você. Brasil zero pelo zero. Jogo morna, né? Jogo morna que agora deu Peru muito mais que a seleção brasileira. Pois é. Você primeiro consegue colocar a bola para os meios. O Alex deslocado porque joga... Na época eu jogava, né? Na posição exatamente do rival. Hoje você dá um pouco melhor ao lado desse jogador. E o ataque simplesmente não toca na bola. É o Cafu, ó. Depois de receber o Didmundo. Nas mãos do Miranda. Miguel zero. Marcou seis segundos. Seis segundos. O Miranda disse que não foi. Não vai concordar nunca. E o Luxemburgo aproveita para começar com o César Sampaio. Quatro estrelas, né? No símbolo da seleção. A gente está tão acostumado com a 5 já, né? É. Vou consultar o Bandeirinha. A chance para a seleção brasileira. Os jogadores peruanos não se conformam com a marcação da arbitragem. Ótima chance para o Brasil, hein? Tem jogadores que chutam bem, como o Rivaldo, Roberto Carlos. A chance é excelente para o Brasil. O que não falta ali é chutador. Quem está tomando posição é o Rivaldo. Aí em dois lances, né? Edmundo está próximo da bola. Roberto Carlos também. O Lado está ainda apoiando com a formação da barreira. Está valendo. A bomba do Rivaldo pegou na barreira. Não tem ninguém aqui, só a seleção brasileira. Era o dia de onde é que vem, ó. Passamento buscava a esquerda. Alex, não deu. O Brasil, César Sampaio. Dando a jogada com o Edmundo e tocando para a Cafu. Brasil, zero pelo zero. Rivaldo. Você viu o Roberto Carlos pedindo a bola? Ele procura o Miura Alex. O Amã. Acabou sentindo a jogada, atendido na cabeça. Foi o pé do jogador brasileiro. A jogada do Alex. Bola linda do Rivaldo, né? Estava em grande forma. Jogava no Barcelona, da Espanha. Era o dono do time no Barcelona. Era o dono do time na seleção. Meses antes, em 99, o Rivaldo foi muito bem na Copa América que o Brasil conquistou no Paraguai. E também foi o herói de um amistoso contra o Argentino. O Brasil fez dois amistosos. Na Argentina perdeu, ganhou, deu o troco em Porto Alegre. O Rivaldo deu um show em Porto Alegre no capital da última. Você viu o Prácio aprontando aí, mas perdendo depois. A bola acabou saindo. Caiu o dono solar. Vamos subir 23, Brasil 0x0. Eliminatórias da Copa do Mundo 2002, dia 24 de junho do ano 2000. Bola de Cafu. Trabalha com Emerson. Embora Emerson. Conseguiu tocar a bola em direção grandeira, ajeitada para a França, olha a bola para fora. Era para o Di Mundo. Começa a criar momentos de maior perigo a seleção brasileira. O Brasil começa a se soltar, o Peru já não tem o ímpeto dos primeiros minutos, mas fundamentalmente pela qualidade dos jogadores. Foi uma bola que sobrou e o Emerson acabou colocando na área. E também, curiosamente, o Brasil não chega com a bola no chão. O Brasil chegou em dois lances nos quais a bola foi alçada para a área. E aí o França tentando ajeitar a jogada para o Di Mundo. Roberto Carlos. Lançamento longo para o Alex. Ele consegue puxar mais direto para o goleiro Miranda. Agora ele tem pressa. Tomou seis segundos. Vamos embora, Olivares. Delsolar. Olivares de novo. Toca a bola a seleção Verona aqui pelo campo de ataque à altura da meia-isqueira, como você vê. Soto. Ainda briga pela aposta da bola Delsolar. A sobra com Antônio Carlos. Apareceu nos faltas. O Luiz interpretou como falta de Di Mundo. Toca de Di Mundo. Outra falta cometida por César de Sampaio por trás. E tomou o cartão amarelo. Já merecido. Batendo demais o Brasil, né? Até desnecessário o Brasil bater tanto. Pegou o Palácios. Com a marcação não se acerta, né? E também na saída de jogo, uma outra dificuldade, além do Brasil não estar bem, os volantes não conseguirem distribuir o jogo, o Rivaldo ficar praticamente sozinho, porque o Alex está deslocado. O gramado não ajuda, né? Dá pra ver que o gramado do Nacional de Lima, do Estádio Nacional, realmente está muito ruim. Olivares levantando em direção a grande área para Delsolar, né? Quem toca na bola é o Daíra. Daí, Delsolar. Com o Soto. O Brasil bem na marcação. Bola de Soto por Olivares aqui pelo meio. A Palácios não deu. Chegou o Aldair. Delsolar. Ele brigando com o Alex. O Livaldo se livrou da marcação, mas não deu sequência jogada. Falta do Emerson em cima do Delsolar. Pulou em cima do jogador peruano. Desnecessária, né? É. Desnecessária a falta cometida pelo Emerson. Soto. É o time peruano, a bola batida ficou rebatida, ficou para o jogador Rivaldo. Trabalha com o Cafu. O Brasil não encontra o seu jogo até agora. Fica aqui atrás, tocando bola. Infantilete para a lateral. O Brasil faz um primeiro tempo fraco. É verdade que o Peru marca razoavelmente bem, mas o Brasil está muito fácil de ser marcado também. Talvez o Antônio Carlos seja uma saída aí. Tem qualidade na saída do jogo. O Aldair também, né? São dois zagueiros com muita qualidade. O Alex está aí, ó. Tem que aparecer mais. Está no meio o Alex agora. Roberto Carlos. Tentou tirar a marcação, procurou empurrar para o Rivaldo, não deu. Chega a Rua Man. Bola Palácios. Brigou com César Sampaio. César Sampaio meteu para a lateral. É, e o time peru anos nova em cima da seleção brasileira. Olha que boa bola aqui na direita para Soto. Ele consegue fazer o cruzamento, passou por todo mundo. Sobra de Zuniga. Cruzou, Dida caiu para fora. É um esquisito, Dida, né, senhor? É. Saída de jogo nunca foi o forte dele, né? Também o peru faz bem o trabalho periférico. Toca bem a bola, e aí tem a qualidade e tal, né? Você acerta a firula, que é até bonito que a gente vê no futebol, mas efetivamente o peru não chega, né? O Brasil dentro da área está bem protegido, especialmente porque essa dupla de zaga, uma das maiores duplas dos últimos tempos. Eles jogaram juntos no Roma, Aldair e Antônio Carlos. Espetaculares zagueiros. Houve a falta para oferecer na seleção peruana, já marcada pela arbitragem. Vai-se embora. Soto deixa para a Roma. Raio, camisa 8. Aí deu o solar. O Brasil parando a jogada com César Sampaio. Soto. Observado de perto pelo Roberto Carlos. Bola lançada para Palácios. Ficou para o Roberto Carlos. O Brasil armando com o Alex, que agora está jogando aqui pelo meio. França correu para alcançar, não chegou o Rivaldo. Procura de mundo, está muito marcado, sempre de mundo. Antônio Carlos. Brasil 0x0. Vamos para 30 minutos. Aí, Rivaldo. Boa jogada para Roberto Carlos. Rivaldo. Outra vez, Roberto Carlos. Brasil 0x0. Emerson. Olha a chance. Edmundo. Passou. Olha o gol. Antônio Carlos, tocando para o fundo do gol. Bandeirinho bugu. É o toque do França de calcanhar. É isso que marcou. Ou a falta, ou o impedimento, né? Não valeu. Mas foi a primeira boa jogada da equipe brasileira. Um ataque brasileiro, né? É. Com uma inversão, né? Você já observou, Alexandre? O Alex jogando pelo meio. Foi. E não mais deslocado pelas pontas. O Rivaldo mais próximo do ataque. Sim, o Brasil realmente tende a funcionar melhor. O Alex fez a jogada. O Rivaldo aberto pela esquerda brigou. Começou o lance ofensivo. E a bola sobrou para o França, que tocou de calcanhar. Seria um golaço, né? Mas a arbitragem aí anulou. Luxemburgo já até comemorava. Aí, Olivares. Continua Brasil 0x0. Fora de Soto. Peru trabalha jogada aqui pelo meio. Olivares, o camisa 4. O Brasil tenta ganhar a posse de bola. Não consegue. Chega César Sampaio com o Rivaldo. Rivaldo sai tocando. Aparecendo as faltas em cima do Rivaldo. Também assim, dando para a arbitragem. Podia ter um cartão aí também, né? Brasil 0x0. Cafu. Tentou a tabelinha com o Edmundo e não funcionou. Peru está jogando com o Deus Solar. Vem simbora, Raio. O lançamento do lado esquerdo para Zuniga. Marcado pelo Antônio Carlos. Insistiu demais. Cafu vem para a recuperação. Falta cometida pelo jogador peruano. É um lance engraçado, né? Puxou a camisa do Cafu. Zuniga em cima do Cafu. Quase tirou a camisa. Bora de Roberto Carlos. Brasil 0x0. Aldair, ajeitando a jogada para o Antônio Carlos. Cafu. Também muito fechado o Peru, né? Fechado atrás, é verdade. Atrás da linha do meio-campo. Está todinho no seu campo defensivo o time peruano. Aldair. Brasil correndo pela aposta da bola com o Aldair. Ficou no chão. Na entrada do Roussen. Camisa 9 do time peruano. Aí é, Emerson. 0x0 Brasil e Peru. 33. Olha a chance da seleção brasileira para a batida. Cai bem o goleiro Miranda. Tiro perigoso do jogador Alex. O goleiro Miranda conseguiu tirar com a ponta dos dedos. Na ouve um desvio, né? Para complicar mais a dificuldade para a defesa do goleiro peruano. A lança diária para a seleção brasileira. Cai ou sem. Para quem pegar, para quem pegar. O Antônio Carlos, olha. Chegou no goleiro, tocou, guardou. Esse valeu. Gol de Antônio Carlos fazendo 1x0. Estava de centroavante. Estava. Aproveitando o escanteio. Ficou lá na frente. Tem qualidade, né? O Antônio Carlos já jogou como meio campista, muito tempo no início de carreira. E matou a bola no peito com o estilo. Tocou na saída do goleiro. Um chutão. O Brasil achou esse gol. Não foi uma jogada trabalhada, mas... 1x0 está de bom tamanho para esse primeiro tempo. Está ótimo. É, cada gol era realmente super valorizado. Onde está o Antônio Carlos, olha. Matou no peito, jogou para o chão. E cutucou certinho para aguardar. Cafu lançou de esquerda. Olha, chutão mesmo, né? Meteu um chutão para frente e acabou acertando um passe magistral. 34 minutos de jogo no primeiro tempo. Agora Brasil 1x0. Tinha torcedor brasileiro. Aí o Wanderlei Luxemburgo. Ao lado do cantinho. Estava lá também o PC Gusmão, que virou treinador. Antônio Melo, né? Que é preparador físico. Um banco enorme. Bola de Emerson. Bola jogada para Cafu, aqui pelo flanco direito. Chega o maior domínio de bola para Arruelo. Camisa 5. Olivares. Sai da marcação, joga com Palácios. Mas já não valia mais nada. Ainda a repetição do gol de Antônio Carlos, fazendo 1x0 para a seleção brasileira. São 36 minutos de jogo no primeiro tempo. 1x0 para a seleção brasileira. Contundido, jogador peruano. Dividida com o Cafu, né? O Olivares ali no chão. Interessante observar, Alexandre, como joga bonito, né? O time do Peru. Claro que com as limitações técnicas. É um time que não conseguiu assustar o Brasil nesse primeiro tempo. Mas é uma característica fundamentalmente do treinador, né? O Francisco Maturana, colombiano, que levou a seleção do país dele, a Colômbia, com brilho. A Copa de 94 lá foi uma decepção. Mas sempre com essa concepção de um futebol bonito, bem jogado. Por isso a gente vê aí um peru que toca a bola e que tenta, nos lances bonitos e na técnica, atrapalhar o Brasil. Bola de Roberto Carlos. Passou errado, já se desculpou. Antônio Carlos na recuperação de bola, jogando com o Cafu. Emerson passou ao lado dele, do mundo mais à frente. A tabelinha é boa, saiu Miranda. Miranda para a reposição de bola a jogo. Desceu lá, não controlou. A bola aqui atrás, dominada pelo time peruano. Arruma. Houve falta, esse mandou o jogador do Peru, marcada quando o Roberto Carlos vai sair com a bola. Brasil 1x0. Você está acompanhando conosco as eliminatórias da Copa do Mundo de 2002. Esse é o jogo do dia 4 de junho de 2000, em Lima, estádio nacional. Brasil vencendo por 1x0. Todo mundo apertadinho ali no banco brasileiro. Olha o Cafu. Fez graça ali, acabou perdendo a jogada. Pra Zuniga. E fez a falta. Dersolar cobrando. Pra Soto. Ele volta com o Palácios. Soto. Leorescou a passagem, até o Carlos subindo de cabeça. Não vai bem, sobra da bola pra seleção brasileira. Bom lançamento aqui na direita pra Alex. Meteu no meio, França virou devagarinho pra fora. Arrubou o escanteio. Depois do gol, como o Peru saiu mais, o Brasil também relaxou um pouquinho, né? Quer dizer, relaxou, descontraiu mais. Os jogadores não ficaram com muita pressão. E aí o Brasil conseguiu acertar duas, três trocas de bola. Já teve uma boa entre o Cafu e o Edmundo. Agora também o França chegando na cara do gol. É um Brasil que melhora. Aos poucos, mas melhora. Alex, pra fazer a cobrança. Bola direta pra fora, sem problema. Tiro de meta pro goleiro Miranda. Que tem pressa. Brasil vence por 1 a 0. Miranda devolvendo. Para o bonito Rivaldo. Ajeitando a jogada pra Roberto Carlos. Tentou a jogada com França, não deu. Bola tocada pra fora. França, não faz uma grande partida, mas pelo menos briga, né? Que disposição. Tentando ajudar a marcar, se deslocando bastante no ataque. Ele sai da área pra tentar buscar a bola mais atrás. Ruma. Pra remesso lateral pra equipe peruana. Tá sossegado, Antônio Carlos. Bola aqui na frente, em busca de França. Chega o joguero peruano, mete essa bola pra lateral. Passamos de 40 minutos no primeiro tempo. O Brasil vencendo por 1 a 0. Lateral pra Roberto Carlos. Joga com França. Procura virar o jogo, mas na direita, Emerson. Tá bom, tá bom, Roberto, tá bom. Brasil de Cafu saindo para o campo de ataque. Cafu. Emerson. Antônio Carlos. O Peru voltando para o campo de ataque, Olivares. Não deu dar a presença do Roberto Carlos. Não vem de mundo. Ainda não surgiu uma grande jogada de Edmundo no jogo. Bola de Palácios. Soto. Pegou no jogador brasileiro, ele vai ficar na dividida. Falta em cima do jogador Rivaldo. O microfone captou aí o Bandeleu orientando o Roberto. Não vai, Roberto. Chega, tá bom. Agora vai. O Peru ataca muito pelo lado direito. Especialmente com o Soto, que é um jogador de muita força ofensiva. E por isso o Roberto Carlos, pelo menos nesse primeiro tempo, ficou muito preso ao sistema defensivo do Brasil. O Cafu pôde subir mais. Foi muito mais importante ofensivamente o lado direito do Brasil do que o lado esquerdo. 43 da fase inicial. 1 a 0 para a seleção brasileira. Gol de Antônio Carlos. Aí todo mundo levantando o pé ao mesmo tempo. É o goleirão que vem cobrar essa falta aqui, Miranda. Miguel Miranda. Subida de César Sampaio, complementação de Roberto Carlos. Chega com muita raça a zaga brasileira com o Antônio Carlos. Empurrado com falta. Deixa a cobrança com o Cafu e César Sampaio. Desolado o Soto. César Sampaio. Procura jogada mais à frente com o Cafu marcado por dois. Acabou metendo essa bola para fora, ficou reclamando falta. Não houve nada, não. Brasil 1 a 0. Não ia pegar a bola, né? Não ia conseguir mesmo. Devolução da zaga com o Rebózio. Olivares. Perú toca a bola aqui no setor defensivo. Parruelo. Mais à frente é a passagem de bola para a seleção brasileira. Embora Rivaldo. Tentou o lance individual. Esticou demais. Miranda foi pegar para evitar que a bola saísse a fim de ganhar lá algum tempinho. Alexandre, o Peru chegava para esse jogo com uma campanha igual a do Brasil nas eliminatórias. Tinha vencido o Paraguai em casa na estreia por 2 a 0. Empatado fora de casa com o Chile por 1 a 1. Teremos um minuto de acréscimo. Vocês já percebeu a saninização. Bora de Cafu. Trabalha com Emerson aqui pelo flanco direito. Emerson e Cafu. Peru recupera a poste de bola. Vem com Del Solá. Assuto. Del Solá. Abertura de bola para o Olivares. Chega sempre atacando, faz as vezes, de Roberto Carlos. A bola acabou saindo, tiro de meta. Brasil a 0. 45. Estamos nos descontos. Já por conta dos acréscimos. França subindo e não conseguindo dominar. Brasil de Rivaldo. Desmarcou o final. Termina o primeiro tempo para a seleção brasileira. Gol de Antônio Carlos. O Zago. 0 para a seleção do Peru. Já já a gente volta com a fase complementar. Bande Esportes, o canal de todos os esportes. Tarde, seleção brasileira 1. Seleção peruana 0. Alguma alteração, Sérgio Patricio? Duas na equipe peruana. O técnico Francisco Maturana tirou o Holsen e o Juanan e colocou em campo o Churlissa e Maldonado. O Churlissa 22, o Maldonado número 18, para tentar melhorar um pouquinho a capacidade ofensiva do Peru, principalmente o Churlissa. Gol marcado no primeiro tempo por Antônio Carlos para a seleção brasileira. Você viu camisa 8 correndo atrás da bola ali. O jogador raio. O Brasil de Roberto Carlos perdendo a posse de bola. Recuperou. O pé de ganho da seleção brasileira. Emerson entrando pelo meio. Goleiro não correndo para alcançar. Não conseguiu. Cessa, a bola é escanteio. Favorecendo a seleção do Brasil, que começa forte, pelo menos aparentemente, esta fase complementar. E o raio está sentindo, né? O jogador que até hoje atua na seleção peruana, está sentindo. Se isso continua, não. Vai tomar posição para fazer a cobrança, está aí. Alex. Cobrou certinho e bola nas mãos do goleiro. Saio Miranda. Enquanto mais um jogador. Peruana faz aquecimento. Serrano. Bola do Brasil com o Rivaldo, acabou sendo dominado. Ficou maldonado com a bola. Ficou maldonado com a mesa 18. Entrou a poucos instantes. Tirliça. Pelo Vento tocando bola pelo campo de ataque. Maldonado. Atrás a bola com o lateral. Vem Rebózio. O Brasil retoma a aposta de bola. Rivaldo. Lançamento longo para Edmundo. Chega a zaga, eu recubro o goleiro de Miranda. Está aí o Camisa 5. Para Ruelo. Para Olivares. Brasil 1 a 0. Estamos no segundo tempo. Raio. Não parece bem nesta fase complementar. Fisicamente Raio. Pelo trabalho a bola pelo flanco direito. Maldonado. Tirliça. Para fazer o cruzamento. Dita a bola dele. Tem a boa aceita do goleiro Andida do Brasil. Já aparecem, não é? As substituições do Maturana. Jogadores que vão tentar realmente municiar o ataque. Principalmente colocando bolas para o Suniga dentro da área. Você viu o Soto. Trabalha com o Olivares aqui pelo flanco esquerdo. Mas sobre ele, Capu fazendo falta, que o Gil já marcou. Aí a entrada de Serrano. Camisa 11. É um lugar do Raio, que realmente está machucado. E até sorte para o Brasil. O Raio vem fazendo uma boa partida no meio. Serrano, camisa 11. Três alterações, portanto. Do time peruano. Isso também é sorte do técnico brasileiro, Wanderlei Luxemburgo. Porque o Maturana fez duas no intervalo. Guardando uma para uma eventualidade. Logo no início da segunda etapa, já é obrigado a fazer. Fica sem opções agora o técnico do Peru. O Brasil ainda não fez nenhuma alteração. O Brasil não trocou ninguém. Está aí, Delsolar. A jogada aqui na direita para a Tiorliça. Com o Maldonado. Embora contra a marcação de Aldair. Roberto Carlos também tenta cercar. De longe, Serrano. Os três jogadores já entraram, participaram bastante no jogo. Soto. Bola para o Maldonado aqui no Franco. O Franco conseguiu cruzar. Saiu essa bola. Peru procura voltar forte para cima da seleção brasileira. Aldair tocou a bola para fora. É a preocupação do técnico Wanderlei Luxemburgo. Pela bola tocada por Soto vai para fora. Apenas acompanha a Adida. Deixaram o cabecear sozinho. E o Wanderlei Luxemburgo já está reclamando contra a marcação da zaga. Alexandre, pouca coisa mudou nesse início do segundo tempo. As alterações do Maturana expõem mais o time peruano, mas também deixam a equipe mais ofensiva. O Peru continua usando muito o lado direito, até excessivamente. O Brasil se posiciona bem ali no lado esquerdo da zaga. Mas é um Brasil que não sabe sair jogando. Não consegue sair jogando. Estão aí tocando a bola o Aldair e o Antônio Carlos. Um para um lado, o outro para o outro. E é difícil o Brasil criar alguma coisa. O Peru se fecha. O meio campo do Brasil está devendo demais nesse jogo. Não há nenhuma criatividade. O Alex teve bons momentos, poucos bons momentos no primeiro tempo. O Rivaldo é a mesma coisa. Aí Maldonado. Lançado pela direita. Jogou como ponta direita. Ainda Maldonado. Tio Lissa. Para fazer o cruzamento, chega o Antônio Carlos. Na categoria sai jogando. Foi tropeçando contra Serrano. França chegou procurando ajudar. Vem a Soto para a equipe peruana. A Palácios. Maldonado vem no fundo para fazer o cruzamento. Bola para fora. Brasil 1 a 0. 7 minutos de jogo na fase complementar. Até a cobertura do Aldair. Aldair. É Maldonado para a cobrança do escanteio. Bateu certinho. Subiu o Soto. É o Palácios. Bate de fora para fora. O Brasil, o Peru tentando empate. Nos instantes iniciais da fase complementar. Maldonado. De novo ele aqui pela ponta. Marcado pelo Aldair. O Peru consegue cruzamento. Tem busca de Zuniga aqui pelo meio. Olivares. Esquerda na bola calçada pela zaga brasileira. A pressão do Peru. O Brasil joga a bola de qualquer maneira para a lateral. Está preocupadíssimo. O Vanderlei Luxemburgo. Ao Soto. Procura ajeitar a jogada com o Palácios. Não deu. O Brasil sai jogando. França. Vai no lance individual contra a marcação de Tio Lissa. Na sobra da bola Miranda. Faça a defesa do goleiro peruano. Começa com o Olivares. Serrano. Fala bobeada da seleção peruano. O Brasil não aproveitou. Está jogando Tio Lissa. Para Maldonado. O Brasil já retoma a posse de bola. Sai com o Rivaldo. Lançamento na esquerda para ninguém. Soto está tranquilo. Vai buscar essa bola para a representação peruana. Tio Lissa. Brasil 1 a 0. Soto. Bola quadrada do time peruano. O Brasil não aproveita. Vai se recuperar agora com o Rivaldo. No meio de dois. Olivares. Sempre na marcação de Cafu. Vem embora. Joga no fundo. Trabalha com o Serrano. Chega Antônio Carlos para a recuperação da seleção brasileira. Dois jogadores do Peru ali na área do Brasil. Nas proximidades da área. Do Peru. Digo. Bota a bola rebatida para a seleção peruana. Alexandre já era a hora do Randeleiro Luxemburgo pensar em alterar o time do Brasil. Apesar de o Brasil estar vencendo e não ter muitos sustos porque o Peru não consegue encaixar o ataque. O Brasil está fechadinho. É impressionante a falta de capacidade de criar dessa equipe brasileira. A jogada do Tio Lissa. Ele levantou. O Dida pegou. O Brasil não consegue sair jogando. Não toca a bola. Nem com o espaço que o Peru deixa em velocidade o Brasil consegue jogar. O Edmundo não encostou na bola. O França até se esforça, mas também não vive um bom dia. O Rivaldo parou no segundo tempo. O Alex está fora de posição. E o Emerson simplesmente não consegue ser firme na marcação. E também não consegue desenvolver nada ofensivamente. Aí Alex tocando a bola para Rivaldo. Vamos aqui na esquerda. Em busca de França. Soto vem para a marcação. Ele consegue o cruzamento. A bola foi desviada. Vai sair escanteio. Corner para a Seleção Brasileira fazendo a cobrança. São decorridos 12 minutos de jogo na fase complementar. 1 a 0 Brasil. Tinha condição legal de jogo França. O escanteio já cobrado. Bolivares tocando para fora da grande área. O Brasil tenta repor, mas não consegue. Antônio Carlos está sozinho. Joga com Aldair. O Brasil tocando bola aqui pelo meio com César Sampaio. Edmundo. Caiu sozinho e tomou dele o jogador peruano. Pisou na bola, Edmundo. Que fase, hein? O Palácio com o Soto. Os caras reclamando falta. Segue o jogo. Bora de Cafu. Vamos ver se aproveita agora a França. Tem que jogar com alguém. Entrega a bola para Rivaldo. Para bater. Não dá. Roberto Carlos. A chance é boa para a Seleção Brasileira com Edmundo. Ele consegue cruzamento. Uma chance para o Cafu. Bateu de qualquer maneira. Nossa, que erro do Cafu, não? Matou a bola dentro da área. Já não vale a manada. Impugnado o ataque brasileiro. O Cafu evoluiu tecnicamente na Itália. Nos anos que ele passou no Roma, agora no Milan. Ele passou a ser um lateral que cruza melhor. Talvez recuperando tecnicamente o que tinha no começo da carreira com o Tele Santana. Batendo melhor na bola. Ele já perdeu aí nesse jogo algumas chances de cruzar bem para o Brasil. E nessa bola cruzada pelo Edmundo, dominou dentro da área. Olhou para fazer o gol. No mínimo oferecer muito perigo. Bateu mal demais. Aí ele de novo aqui, Edmundo. Trabalhando contra a marcação do jogador Parruelo. Tava magrinho Edmundo, inteirinho. No ano de 2004 de junho. Você está vendo Brasil e Peru. Eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil com o Alex para a cobrança do escanteio. Caiu Rivaldo ao lado de Edmundo. Alex na cobrança. A Zaga Perona joga para fora. Vamos buscar o Palácios. Ainda que é cartão amarelo. Não tem conversa. Levantou o Palácios. E mais uma falta desnecessária do Emerson. A bola no ataque do Brasil. É verdade que o Palácios puxa contra-ataque. Então, ela foi no tornozelo do jogador peruano. Um lance totalmente desnecessário. Aliás, desnecessário também o Emerson nesse momento na seleção brasileira. Presença totalmente dispensável. César Sampaio e Emerson. São dois cartões amarelos para a seleção brasileira. Nenhum na seleção beruana. Aí, soltou. Jogada com o Maldonado. Bola de solto mais uma vez. Entrega Palácios. Olivares. Tentou bater em cima da zaga brasileira. Acabou atingindo a Cafu. Pegou pela posse da bola Cafu. Com muita raça. Vantagem para Serrano. Vira o jogo para Palácios aqui pela ponta direita. Ele consegue fazer o cruzamento. Pegou no jogador brasileiro. Sai escanteio. Brasil 1 a 0. 16 minutos de jogo na fase complementar. Bola erguida em direção à área. Saiu para pegar com facilidade. Dida. Eu vejo o lance da bola bem alçada em direção à área brasileira. Bom lance de Edmundo. Levou o primeiro. Tentou fazer tudo sozinho. Não deu. Saiu o Peru com a bola jogada aqui pelo flanco direito. O Zuniga. Ele contra César Sampaio. Turlissa. Mais atrás do time peruano. Troca a bola com o Soto. Turlissa. Palácio trabalha bem a jogada aqui pelo flanco direito. E vem pelo meio. O lance é bom. Pode experimentar. Bateu para fora. Delsolar. É uma canhota boa. Mas o Peru tendo que arriscar de longe. O Brasil se fecha bem. A defesa do Brasil. Muito firme. A dupla. Antônio Carlos de Aldair. Por isso a seleção peruana até toca a bola. Como acontecia no primeiro tempo. Mas na hora de chegar efetivamente ao gol do Brasil. Tem muitas dificuldades. Curioso a gente observar essas eliminatórias. A gente está vendo como o Brasil está sofrendo para ganhar do Peru. Como o time não se acerta. Foram eliminatórias tão difíceis para o Brasil. E depois na Copa o Brasil deslanchou. E a Argentina foi tão bem nessa eliminatória. É verdade. Ela fez uma campanha fantástica. A Argentina chegou na Copa do Mundo e não passou da primeira fase. Você tem uma ideia Alexandre. Foram 13 vitórias. 4 empates. E só uma derrota para o Brasil no Morumbi por 3 a 1. O Brasil ganhou 9 vezes. Empatou 3 e perdeu 6. Era a classificação da seleção brasileira. Chegou a ser duvidosa. Depois quando estava disputando a Copa. Conseguiu 7 vitórias. E ganhou o título. Theresa. Lançamento aqui pelo meio para Maldonado. Antônio Carlos. Roberto Carlos no lance. Brasil procurando escapar pela ponte esquerda. França. E do mundo veio pelo meio e pediu o passe. Ajeitou para virar, não deu. Recuperação de bola da seleção brasileira com Roberto Carlos. Aldair. Jogada com Antônio Carlos. Recuperação do time peruano. Vem embora. Maldonado. Tenta tudo sozinho. A chance é boa, não deu para chutar. Roberto Carlos tirou a bola do pé do peruano. César Sampaio. Bola de Rivaldo. Estão esperando o time voltar para a posição de ataque. Estava muito plantado no setor defensivo o time brasileiro. Aldair. Brasil apenas tranquilizando o jogo com Aldair. Procurando a Roberto Carlos. Está todo fechado o time peruano. O Brasil fica trocando bola com Emerson. Rivaldo. Recuperação de longe para o goleiro Diga. Denilson, né? Aquecendo. Preparando-se para entrar na seleção brasileira. Deve mudar finalmente o vandeleiro Luxemburgo. Botar mais ataque aqui pelo flanco esquerdo com Denilson. Não sei se é a melhor opção. Mas enfim, é um jogador que vai no mínimo tentar prender a bola no setor ofensivo. O que pode ser interessante para a seleção brasileira. O Denilson, apesar de ter muita habilidade, nunca foi um jogador muito produtivo. É, era jogador de fazer poucos gols. Ele mesmo admite que a finalização é o maior defeito no futebol dele. O drible em compensação é um dos mais impressionantes do futebol mundial. Com a camisa 18, vai entrar na seleção brasileira, Denilson. Vamos ver quem é que sai. Bola de Emerson. Vira jogada da seleção brasileira do lado esquerdo para Roberto Carlos. Cruzamento de direção grande, a hora bola para o outro mundo. Não chegou até ele. E já deu a falta. Bandeirinha marcava a posição de perdimento que para nós não houve. Vamos ver de novo o lançamento longo. Para ninguém. Vai sair o Alex. Denilson na posição do Alex. O Alex não tinha função no meio campo, deslocado, como a gente falava desde a primeira etapa. E no segundo tempo, nossa, eu me lembro do Alex ter encostado na bola. Então o Vanderlei acerta ao tirar o Alex, vai usar o Denilson como uma opção aí. Não é o jogador que vai criar jogadas. Isso continua sendo responsabilidade do Rivaldo. Mas o Denilson aberto, talvez o Denilson pela esquerda, Edmundo pela direita. O Brasil fica com um desenho mais interessante para evitar a aproximação do Peru, se bem que o Peru não assustou até agora. É o Brasil tentando sair com a França, não deu. Fica a bola com o Denilson lá. 22 minutos de jogo na fase complementar. Brasil 1 a 0. Tio Lissa. Vamos ver. Denilson pela primeira vez. Contra Tio Lissa. A bola acabou saindo a lateral. Fechou para o Roberto Carlos, executar a revista lateral, a seleção brasileira. Correu olhando para baixo, né, o Denilson? É. Viu que tinha opções pelo meio aí, podia ter feito um cruzamento. Ele de novo aí, Denilson contra o Serrano. Foi falta em cima do Denilson. A bola acabou. A bola acabou. A bola acabou. A bola acabou. Recupera essa representação perona e sai jogando. Tio Lissa. Bola aqui pelo meio com o Palácios. Tem que soltar essa bola de uma bola mais atrás. Barruelo. Serrano. Bonita interceptação do Antônio Carlos. Jogada de Dimundo. Mas não valia mais nada. Está em posição de perdimento do ataque brasileiro com França. Parece bonito do Edmundo, né? Edmundo deu uma melhorada. Do primeiro para o segundo tempo. Jogou muito melhor nessa segunda etapa. Ainda assim não é aquele Edmundo, né? Que a gente acostumou a ver. Aí, Soto. Entrega essa bola aqui para trabalhar a seleção beruana. Tio Lissa. Serrano. Os três jogadores que entraram na fase complementar do time beruano aparecendo bastante no jogo. Tio Lissa. Bola pegou no jogador brasileiro e saiu em lateral. O pessoal. Zuniga. Marcado pelo Aldaí. A Tio Lissa. Trabalha o time beruano. Bora do Rivaldo Deu um chutão pro meio do campo Acabou metendo pra fora Ajudando que nem Becão de Fazenda Solta o arremesso lateral para a seleção peruana Aí ele de novo Outra bola dividida com a seleção brasileira Fica para a equipe do Peru Nasce pra Serrano Duba se esforçou pra pegar essa bola Evitando que ela saísse e não conseguiu Acabou saindo escanteio Pra seleção peruana 24 minutos de jogo na fase complementar Brasil 1x0 O Peru crescendo pra cima da seleção brasileira Segundo tempo Praticamente não houve nenhum ataque perigoso Da seleção brasileira Nada, nada O Edmundo criou uma chance ou outra Mas o Brasil teve muita dificuldade Exatamente pra fazer a bola sair da defesa Um meio campo com eficiência baixíssima O Cesar Sampaio e o Emerson Não conseguem sair jogando E o Rivaldo que é o responsável pela armação de jogadas Tá bem marcado E também não conseguiu ajudar o ataque Você viu Olivares marcado pelo Edmundo Chutando essa bola de qualquer maneira pra fora Agora o curioso E acabou sendo bom pro Brasil Uma das mudanças que fez o técnico Maturana no time do Peru Foi a entrada do Tio Urliça Que você destacou bem Alexandre vem pegando muito na bola Tem sido muito acionado Atuando pelo lado direito Mas ele acabou inibindo a subida do Soto Que foi uma das principais jogadas do Peru Na primeira etapa Pra não congestionar o setor O Soto não sobe tanto E o Peru perdeu um pouquinho do perigo Que oferecia no primeiro tempo naquele lado Aí o Palacios na recuperação de bola Bola com o Del Solá Del Solá de novo aqui Marcado pelo Antônio Carlos Recurde bola pra Serrano A chegada do ponto ali Palacios Acertou o Roberto Carlos Saiu a bola Escanteio Saiu o Maturana Francisco Maturana Uma cobrança descanteio Bola tocada pelo jogador peruano Ia sair pela linha de fundo Não deixou o Dida Devolução do goleiro brasileiro Procurando alguém aqui no ataque Que não existe o ataque brasileiro A esta altura Chegou o zagueiro central Rebózio Natural para o time peruano De novo Serrano Atrás da jogada para Rebózio Del Solá vem buscado pelo setor defensivo Bola recuada pro goleiro Vai ter que sair jogando Miranda Subida de César Sampaio Bolivares para a equipe peruana Passinhos curtos Faz vantagem para a equipe peruana Brasil parou com o Antônio Carlos Partida do Antônio Carlos Partidaço Além de jogar um bolão Fez o gol da seleção brasileira Não erra um lance Impressionante Denilson Bola para a Capu Bola mal passada Para ninguém Só lateral para a seleção peruana Com o Olivares Toru trocando bola aqui no setor defensivo Rebózio Del Solá Turlis aqui pelo lado direito Bola com o Serrano Procura o lançamento pelo meio Seleção peruana Não dá O Brasil parou Com o Rivaldo Com o Rivaldo Do jeito de jogar Ele fica lá do lado esquerdo Não participa muito do jogo Até ajuda relativamente na marcação Mas a dificuldade do Brasil Mas a dificuldade do Brasil é nítida O gol do Brasil é nítida O gol do Brasil é nítida O gol marcado pelo zagueiro O gol marcado pelo zagueiro, né? Diga-se de passagem O Brasil é nítida O gol marcado pelo zagueiro, né? O gol marcado pelo zagueiro E o gol marcado pelo zagueiro mal passado e devolução da zaga peruana. Antônio Carlos do Repôndo para Cafu. Rivolto querendo aprontar em cima do Délio Solar. Falta do jogador peruano. Está aí o Zé Roberto. Hoje titular absoluto no Bayern de Munique e na seleção brasileira. Começou com o lateral esquerdo e depois virou um grande meia. Vamos ver quem vai sair para a entrada do Zé Roberto. Bola bola enfiada pelo meio e de mundo de cabeça tocando para fora. Se passa ela alcançaria Rivaldo em excelentes condições. Vai para repor a bola na circulação Miranda. Segunda de Roberto Carlos. Bola de Denilson. sempre insistindo na finta e até agora deu em nada. Vem Soto para a equipe peruana. veja a jogada de Maldonado para Soto Tio Lissa trabalha com o Maldonado mal passado a bola chega de qualquer maneira estourando para fora o time brasileiro com o Maldonado. Corrivaldo sai o nove França sai França e trazer a Roberto. Primeiro tempo com bastante disposição tentando acertar fez até um gol de calcanhar que foi anulado pela vitragem mas no segundo tempo realmente não encostou na bola e França que viviu um excelente momento no São Paulo hoje começa a recuperar esse grande momento no Bayern Leverkusen da Alemanha. estamos com 33 na fase complementar Brasil 1 a 0 placar do primeiro tempo gol de Antônio Carlos Peru com maior presença até agora bola com Olivares Zuniga tentou virar de primeiro no meio rebote brasileiro com Rivaldo está aí Rivaldo brigando pela posse da bola acabou cometendo falta no Zuniga já cobrado pelo Olivares entrada do Zé Roberto Alexandre pode ser interessante exatamente com essa dificuldade que o Brasil tem para sair jogando já que ele um meia mas pode atuar ali como cabeça de área ajuda na marcação tem muita qualidade muita habilidade velocidade para sair jogando e também ele pode fazer com que o Roberto Carlos tenha condições de sair um pouquinho mais já que em função do Peru atacar muito pela direita o Roberto passou o jogo todo preocupado com a marcação aí o Antônio Carlos para a Seleção Brasileira Brasil 1x0 34 da fase complementar Roberto Carlos vai ver mais uma vez Denilson agora só trocando bola para a Seleção Brasileira Roberto Carlos o Brasil vem chegando tentou chutar bola muito fraquinha o chute do Emerson sai precipitado o time peruano jogando a bola para o lateral de graça para a Seleção Brasileira para Cafu ao chute do Emerson ele acabou furando aí Cafu Demorou demais para o arremesso do lateral César Sampaio perdeu a posição da bola Olivares Soto ficou no lance Emerson fazendo falta a única coisa que ele conseguiu fazer no jogo uma atrás da outra bola lançada em profundidade no ataque peruano chega nas mãos de Dida era o goleiro titular do Vanderlei Luxemburgo depois quando assumiu Felipe Escolar e o goleiro titular passou a ser Marcos e durante a passagem do Leão o goleiro era o Rogério Senna os três que acabaram indo para a Copa do Mundo aí Serrano para a seleção peruana joga com o Maldonado aqui na frente e volta para Olivares fica caído o jogador brasileiro Antônio Carlos bola tocada para fora para que ele possa ser atendido agora está a falta do Cafu em cima do Maldonado falta feia Brasil que teria Vanderlei Luxemburgo que teria Emerson depois teria o Candinho durante um jogo só contra a Venezuela é contra a Venezuela e depois o Felipe Escolar que arrumou a casa também foi só na Copa que arrumou o time porque aqui nas eliminatórias foi um Deus nos acuda inclusive o Vanderlei teve uma Copa América excelente em 99 o Brasil conquistou o título em 2001 com o Luiz Felipe Escolar e o Brasil foi mal na Copa América perdeu aquele jogo histórico nas quartas de final para Honduras na Colômbia um dos vexames do futebol 2x0 exatamente a competição que marcou o final da participação de Romário na seleção brasileira até o Vanderlei Luxemburgo bastante excitado levou amarelo o Cafu por causa daquele lance nessa falta aí o Maldonado tentando subir com o Palácios falta do ataque peruano o Brasil já tem três jogadores com cartões amarelos César Sampaio Emerson e Cafu parece recuperado já Antônio Carlos perna direita deu a impressão de ter pisado num buraco alguma coisa que ele sentiu sozinho ali quando fazia a cobertura para o Cafu César Sampaio ajeitando a jogada aqui para descer Cafu mete no meio a bola para Edmundo chega primeiro o jogador Rebózio Olivares Zé Roberto acabou tocando essa bola para a lateral Olivares para Rebózio Brasil 1x0 vamos para 38 da fase complementar você viu camisa 5x5 para Arruelo olha aqui atrás para o zagueirão Rebózio Serrano procura jogar na direita contra Urliça embora Soto falta contra o Brasil já marcou arbitragem cobrada rapidinho bola de Palácios mete a jogada para Olivares começa o Brasil aproveita rebatida aqui com a defesa perona aberta Rivaldo bom lançamento para Edmundo virou para fora era a bola para ele tentar afintar o zagueiro 93 com a camisa com a camisa do Palmeiras 92 com a camisa do Vasco 97 com a camisa do Vasco essa bola estaria no ângulo e o Brasil estaria comemorando 2x0 vamos para 40 minutos de jogo na fase complementar Brasil 1x0 apertado 1x0 para a seleção brasileira Olivares a minha jogada aqui do lado de esquerdo pela Deus Olá quando vem chegando no meio com o Serrano alcança pelo Altair Barruelo Serrano Tio Lissa tocando de primeira para Maldonado Maldonado não foi que vai Tio Lissa marcado pelo Roberto Carlos com falta do jogador peruano uma vitória apertada em Lima Peru mas uma importante vitória da seleção brasileira por 1x0 treinando fora de casa agora o curioso é que o Wanderlei Luxemburgo sempre foi um treinador que trabalhou muito bem ofensivamente as equipes sempre teve times que fizeram muitos gols quando tinha claro grandes jogadores nas mãos a gente viu pelo Palmeiras pelo Corinthians na seleção brasileira com todos os jogadores que ele tinha nesse momento nas eliminatórias ele tinha um Brasil que funcionava muito bem defensivamente uma bela dupla de zaga não houve nenhum susto para o Dida nesse jogo todo a bola nem chegou perto do gol do Brasil mas ofensivamente um Brasil que deixou demais a desejar a dupla de ataque não funcionou o meio campo não conseguiu sair jogando não conseguiu armar jogadas mesmo com o talento do César Sampaio do Alex do Rivaldo com dois laterais tão bons como o Cafu e o Roberto Carlos era um Brasil que ofensivamente ele engatinhava tá aí o Francisco Madurana pensativo observando o placar de 1x0 para a seleção brasileira já nos últimos cinco minutos o nosso amigo do Bande Esportes tenta lembrar da campanha do Brasil né Ronaldinho Gaúcho ainda tava aparecendo ainda era um menino tava nem no banco é nem participava de todas as convocações da seleção brasileira pra gente pensar no time da Copa e o Ronaldo estava machucado né por isso não atuava pela seleção brasileira na época ficou parado um longo tempo o Ronaldo muita gente duvidava da sua recuperação hoje ele está em plena forma o Zuniga aí aprontando olha aqui atrás pra Olivares Peru puxa o jogo aqui pelo flanco esquerdo Cafu na marcação já tomou César Sampaio saiu no lance bola pra Rivaldo estou reclamando falta o Juiz mandou seguir é o lance do Maldonado César Sampaio brigando com Tio Lissa bola mais atrás pra Roberto Carlos Brasil 1 a 0 42 Serrano Amaldonado boa jogada com Tio Lissa aqui pela ponta direita procuro meio com Palácios que chega Cafu só tem um jogador brasileiro aqui na frente que é o Edmundo contra 3 4 jogadores peruanos parado Edmundo Serrano agora com Tio Lissa aqui pela ponta direita trocando com Maldonado Tio Lissa a chegada de Olivares pra fazer o cruzamento empara César Sampaio o Maldonado ajeitou bateu pra fora chute perigoso de Maldonado Dida apenas ficou olhando a passagem da bola pela linha de fundo com certeza o lance mais perigoso do Peru no segundo tempo mas foi isso que o Peru conseguiu até agora foi isso que tentou chegar perto do empate na verdade pouquíssimo pra assustar a seleção brasileira Dida nem pulou na bola ela foi-se embora pela linha de fundo o atiro de meta já executado falta em cima do Palácios vai ser expulso Edmundo Brasil já tinha três cartões amarelos e agora um vermelho pra Edmundo esse é o Edmundo vamos ver a repetição do lance carrinho com os dois pés é no meio campo no lance lateral correndo risco de machucar um companheiro de trabalho de profissão nada explica aí Candinho abraçando Edmundo procurando consolar Edmundo ele disse que foi na bola longe da bola né é vai ficar sentadinho no banco mais um ali no banco apertadinho da seleção brasileira que tá cheio de gente Bolivares pra equipe peruana últimos instantes da fase complementar Brasil a zero falta já cobrada pela seleção brasileira no lançamento aqui do lado esquerdo Denilson não acertou uma jogada até agora Saito Lissa Brasil volta pra recuperação de bola com Roberto Carlos Helio Palácios o Soto camisa 14 também no lance Brasil sem ataque agora né França saiu do mundo expulso o jogador mais ofensivo é verdade sem ninguém lá na frente o Denilson e o Rivaldo que são meias ofensivas sem atacantes nesse finalzinho do jogo aí o Cafu dois na marcação do Cafu Tio Lissa jogando aqui do lado esquerdo o Dersolar houve a falta já marcada pela arbitragem vai pra lá Sistão tomando posição pra fazer a cobrança dessa falta a chance peruana vai todo mundo pra área do Brasil foi desviada a bola pela zaga brasileira Emerson acabou tocando pra escanteio força o Peru nos últimos instantes 45 pela maior virada de primeira pra fora sem problema termina o perigo Zuniga acabou completando a bola pra fora Brasil 1 a 0 gol de Antônio Carlos no primeiro tempo a 34 minutos já estamos nos acréscimos por conta do apitador vai entrar o Vampeta no lugar do Rivaldo só pra dar aquela esfriada no time do Peru o Vampeta não vai nem ter tempo de ajudar o Brasil podia ter sido uma alternativa pra saída de jogo teria sido muito mais interessante o Vampeta atuando ao lado do César Sampaio do que o Emerson subiu o Soto ali pra representação peruana não vai e vem dar o equipe do Peru de novo o Soto atrás da Rebózio o Peru procura partir contudo para o campo de ataque bola de Soto Rebózio uma troca de bola peruana vem pelo meio o Palácios olha o remesso lateral o Peru tá em pressa Rebózio bola lançada para o Tio Luiz Roberto Carlos no meio do caminho aí Denilson Bruncou com o Tio Luiz perdeu Soto faz o levantamento Saedida vai terminar o jogo Brasil a zero aí a chegada do Camisa 5 para o Ruelo Rebózio Peru ainda acredita parte para o campo de ataque bola lançada para a Tio Luiz Denilson saindo Desuniga toca a bola mais atrás o Brasil procura prender a bola no setor ofensivo Zé Roberto brigando com o Tio Luiz saiu essa bola com a arbitragem marcando a remessa lateral para a Seleção Brasileira terminou uma vitória apertada mas sempre uma vitória da Seleção Brasileira por um a zero gol de Antônio Carlos no primeiro tempo a 34 minutos eliminatórias da Copa do Mundo do ano 2002 do dia 4 de junho do ano 2000 em Lima no Peru Brasil 1x0 Bande Esportes